Olha, falou de Ducati, falou de pista, mano, combinação perfeita, né? Galera, eu participei do DRE da Ducati, a gente fez o curso Rode lá no Circuito Panamericano junto com a Pirelli, mas eu tive um probleminha com o cartão de memória da GoPro, a GoPro deu pau, corrompeu os arquivos, eu tive que catar um programa pra conseguir recuperar boa parte disso, então alguma coisinha ficou faltando ali, mas nesse vídeo vocês vão ver tudo que aconteceu lá, eu consegui recuperar a maioria dos arquivos, então puxar logo essa vinheta, meu irmão. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, estamos chegando no mais desenvolvido complexo de pistas da Pirelli do mundo, o Circuito Panamericano, faltam apenas 3 quilômetros. Bom galera, agora já chegamos aqui então no Circuito Panamericano, eu já fiz meu credenciamento, peguei aqui ó, o braceletezinho aqui ó, do Riding Academy DRE, vou colocar isso aqui no macacão, e vamos lá assistir a aula, porque agora vai começar lá um café da manhã pra gente, 8 horas, e 8 e meia começa já a parte teórica, depois a gente vai pra pista, pra fazer a parte prática. Bom gente, já terminamos o briefing aqui, agora é, o negócio é pegar, colocar o macacão agora, e já começar a ir pra pista, pra começar a aplicar ali o que a gente aprendeu de teoria, né. Então é o seguinte agora, esse curso é o curso Road, é um curso mais voltado pra uso em estrada, né, em viagem e tudo mais, porém são muitas técnicas parecidas com o uso de pista, né. Posicionamento de corpo, frenagem, é bem parecido. Então, vamos lá curtir esse curso. Aqui ó, vou mostrar um pouquinho da infraestrutura aqui do Panamericano 6. Então, essa parte aqui ó, não é nada. Vou mostrar no mapinha onde que a gente tá aqui ó, mas a gente tá num pedacinho aqui no box, né, esse aqui é o box. E aqui ó, aqui já é a pista wet, né, que é a pista molhada, que ela tem uns aspersor tipo de irrigação, que faz a pista ficar molhada, cara. Inteira molhada, mesmo com o Digo Aude. É muito louco, é tudo controlado. E olha lá, já tem scrambler ali, tem umas outras motos aqui, não consigo ver o que que é. Aqui tem mais scrambler. Na hora, hein. E aí a outra pista, a pista de piso seco, né, fica lá embaixo. Pronto galera, agora já tô aqui de macacão, preparado pro curso já. E ó, o pessoal já tá aqui preparado pra descer pra pista com as motos, hein. Olha que da hora. E ali é o outro circuito ali, que a gente vai fazer teste de frenagem, né. Vai fazer vários tipos, ó, tem slalom, tem tudo. Olha a galera das Panigale. Caramba, que barulhão. Coisa muito parada, mano. Vamos lá galera, testar aqui na Ducati Scrambler. O pneu Pirelli MT60RS. É um pneu misto. Aqui a gente tá aqui no DRE do Ducati. Tô aqui com a Ducati Scrambler. Que tem essa pegada total aqui, de piso misto, né, desse pneu. Então aqui é o teste, né, o treino aqui de curva pra esquerda. Posicionamento de braço, tronco. Cara, esse pneu é bem gostoso. Ainda mais nessa moto. Ela tem um guidão mais largo, né. Então a gente consegue ter um posicionamento bem confortável nela. Olha aí galera, agora já terminamos aqui a primeira parte do curso, né, que foi ali o círculo maior ali, né, pra gente treinar a curva pra esquerda. Agora a gente vai andar aqui na Scrambler de novo, com o pneu MT60RS aqui no menorzinho, no círculo menor. E aqui a gente vai fazer a curva pros dois lados. E aqui depois a gente entra pro Slala. O Slala o pessoal tá fazendo aí, ó, de multistrada, de Avel e de Scrambler também. Cara, fazer isso aqui de Avel, hein, ó lá, pesado. Agora olha a qualidade desse asfalto, meu amigo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Mano, perfeito, perfeito. Olha, aqui é o exercício primeira marcha de círculo com raio pequeno em baixa velocidade. É pra treinar ali, né, desviar dos carros, desviar de trânsito. Ajuda demais. Aí, ó, aqui é o posicionamento já um pouquinho meio off-road, né, jogando corpo um pouco pra fora. Pedal do freio. É, justamente essa, baixa velocidade, treinar controle na moto, perfeito? E aí, chique, bom, certinho? Vamos lá. Ideia aqui. Parece a coisa mais besta, mas é muito importante, porque a gente vai trabalhar não só o equilíbrio, mas o foco. Então aqui, você, você já anda de moto, né? Um pouquinho. Sabe que vai deixar a maçãzinha do pé apoiado. Uma vez que ela trabalhar, o pé trabalhar, o pé esquerdo não vai, você não vai trocar a marcha, mas o do freio algumas vezes vão falar assim, reduz, 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 você vai brecar e ele tem que voltar pra essa posição. Certo. Isso é atrelado a deixar o pé colado no estribo. Por quê? Era o que eu tava falando pro Ricardo. Quanto mais perto ele tiver do estribo, menos força você faz pra se suportar na moto. Então aqui, você anda sentado, beleza, mas no caso de uma esportiva, que nem a gente tava falando... Joga o braço. Vai ser aquela relaxada, ainda mais em baixa velocidade, porque a esportiva, ela te segura, né? O pé segura mais em pé na estrada, mas se você pegar um trecho urbano... Aí você vai doer, você vai doer, porque é muita força que você faz. Então aqui, isso é importante. E vamos trabalhar o foco, sempre um ou dois cones adiante. E vamos tentar manter uma regularidade no círculo, mas ele em baixa velocidade. Combinado. Tá bom? Certinho. Agora que você cansar, pode fazer a volta e iniciar no sentido baixo também. Vai devagar, rapaz. Vai usar só embreagem e em trem brasileiro. Dianteiro, a gente não usa. Tá. Vamos sempre lá, ó. Lá na frente. Segura. A diferença do primeiro exercício aqui é bem devagar. Qual que é o lado que tem mais facilidade de fazer tudo? Ah, os dois. É igual pros dois? É, o direito é pior um pouco. Qual que tem mais facilidade de fazer tudo? Olha só. Uma R1. R1? Hoje é R1. Tranquilo Tranquilo Já eu ando com o Rafael para a escola Eu vim pela Pirelli Porra, que caramba Estão me metendo infiltrados Que absurdo isso Obrigado Não, mas legal demais Todo mundo fala Deve ser o mais susto, mas é um dos mais importantes As coisas que erram A gente costuma cometer quando a gente tem tranquilidade Ou que a gente tem muita confiança Quando a gente anda devagarinho Ah, no trânsito você está disperso É essa hora que a gente deixa escapar o foco em alguma coisa Distrai, pode bater num carro Exatamente Não é a ideia, mas é mostrar que o foco tem que estar presente Principalmente nesses momentos embaixo É, porque até a moto cai mais fácil Andando de valer nesse rabo Você bombeou ou você perde ela de traçado Ou você perde o controle dela Então é um exercício bem importante para você ter essa noção E trabalhar essa questão do equilíbrio Porque quanto mais devagar Mais força você precisa fazer para manter a motocicleta em pé Beleza, obrigado Obrigado, cara Valeu, obrigado Então aqui vai ser o teste de slalom Aqui a gente vai fazer um slalom Bem gostoso Testando o pneu aqui Pirelli Scorpion Trail 2 E a primeira vez que eu vou andar de multa estrada 950 Da hora, hein Vamos ver aqui que tem outro exercício E aí? Tranquilo Beleza? Aham Pelo macacão e tudo mais deve ter alguma experiência já Um pouquinho Não sei se você anda de multa estrada já Nunca andei, primeira vez Você vai sentir ela mais alta Sim Então você vai até pegar um pouco mais de confiança Mas pode ir com vontade que ela faz o que você quiser Tá Começa o slalom por fora Tentando controlar o máximo possível O embreagem e o freio traseiro Não esquecer do posicionamento De ficar com a ponta do pé na pedaleira Quando não precisar usar o freio Certo Se tiver alguma dúvida Você para de novo Eu te instruo Se eu precisar corrigir alguma coisa Eu te paro Tá Se não eu deixo você correr solto Para você ir pegando essa confiança Tá Agora eu troco de moto lá Ou eu continuo aqui com ela Você vai continuar dessa E pedir para você parar Beleza Se eu ficar de moto Tá, fechou Certinho Valeu, obrigado Vamos lá galera Esse aqui é um slalom um pouquinho mais aberto Então aqui ó A gente vai vir mais aberto Né ó Usar aqui freio traseiro Olha que gostoso Olha o quick thrifter Freio traseiro Aí ó Aqui a gente tem os slalom mais curtinho Cara Que moto gostosa Vamos lá Vamos lá De novo Aqui ó Olhar lá na frente Aqui Cara Cara E esse pneu aqui Mesmo ele sendo um pneu misto Cara Olha aqui Cara Eu tô impressionado Com esse pneu Mesmo ele Ele sendo um pneu De Misto Cara O grip dele No asfalto É muito bom E o ângulo dele Dá pra Dá pra inclinar muito a moto Olha isso aqui Vamos lá De novo Aqui ó Isso aqui fazia muito na outra escola Olha aqui Olha aqui Esse pneu Cara Mano Como assim Pneu misto Cara Pô Como é que um pneu misto Tem esse grip Olha isso aqui Eu tô impressionadaça Com a moto E com O pneu Cara Olha isso aqui Olha isso aqui Tô com vontade De pegar esse pneu Lá pra pista Sério Olha aqui Que sensacional Mano Ó Vou abusar mais Ó Ó Tô abusando muito Olha aqui o tanto Que eu tô deitando a moto Cara Cara Que delícia De pneu Que delícia De moto Mano Sensacional Olha isso aqui Olha como é que esse pneu Precisa Cara Eu não sou muito experiente Em pneu de terra Né Mas cara Se eu não tivesse visto Que era um pneu misto Na minha cabeça Pneu de asfalto Juro Pra vocês Vamos lá galera De Javel Agora E 260 Olha que delícia De moto Mano Caramba Olha aqui Eu achei que ela ia ser Lenta Aqui a gente tá De Diabo Rosto 3 Olha que moto Forte Mano Bem gostosa E aí Nossa Gostosa demais Que delícia De moto Bem diferente Da outra Que você tem Ah bem Bem diferente Você tem um entre-eixo maior Caster também Um pouquinho mais aberto Uma moto Que é mais pesada E o centro de gravidade Mais bom A hora que você vai fazer o exercício Ela te joga mais pra dentro Né Então Só fica esperto com ela Desse jeito Mas o exercício é igual E até você pegar o jeito Você vai ver Eu até achei que ela ia ser Mais lenta pra mexer Ela é rápida Ela é esperta Apesar de ter um pneu Trazante Ela é bem esperta Ela tem uma ciclística Nossa Eu gostei demais Porque ela parece Que ela tem um caster longo Parece Só pelo desenho da moto Mas ela não tem Caster longo Caster normal Ah Entendi Então Ela joga igual o bike mesmo Tá Então Ela só é mais pesada E mais baixa Então O ponto diferente Da multistrada Ou diferente de uma bike Às vezes você joga Ela vem Tá Deita de uma vez Só fica esperto com isso Mas você vai ver que é suave Pra fazer Tá Pode ir embora Fechou Valeu Vamos lá galera Cara Cara Gostei da moto Nossa Tem uma pegada toda Diferente Olha aqui Nossa Olha aqui Levanta Tô pensando que não Cara Ela empinou Que da hora Eu achei que ela ia ser bem mais lenta Ela é bem rápida É rápida E o tanto que freia Cara Cara Ela parece uma naked Parece muito uma naked Vamos lá Vamos lá Um pneu esportivo Esportivo E olha aqui Como é que ela gripa Ela está no mapa padrão Ela fica madruta Nossa Gostei demais Devagarzinho vai Tchau Vamos lá. Olha esse pneu, cara. Tanto que ele inclina. Encaixou muito bem nessa moto. Mesmo ela tendo esse pneu 240 aqui na traseira. Olha isso, nem parece que tem um pneu desse tamanho. Cara, muito legal. Pô, gostei demais aqui do Rosso 3. Quero experimentar o Rosso 4 pra ver qual foi a evolução dele. Aqui o pneu já é muito bom. Cara, que patada que ela dá. Muito gostosa. Agora é teste de frenagem aqui. Aí, fez o primeiro. Vai fazer o outro lá simulando que tá desviando num cachorro. Olha lá. Só isso aí, você tem um cachorro que consegue frear. É, já tá pegando logo na primeira. Vou dar a freagem apertada, né? Usa os dois freios. E a moto tem que parar sem ter afundado. Tá. Quer dizer, ela vai afundar. É, mas sem bater o... Não, não. Sem afundar, né? É. Ela vai chegar aqui quase, porque você vai dosar. Ah, tá. Não precisa frear, Bruce. Não, você vai frear forte. A hora que for parar, você vai dosando pra ela parar com a suspensão habilidade. Beleza. Bom, ali, onde ele parar... É onde eu vou frear. É onde você freia. Tá. Tá olhando o cone, é o cachorro. Pô, tô freando, freando, freando. Aí, desvia, desvia. Quando começou a desviar, solta os freios, dá a volta por trás. Tá. É aquele cone do meio lá pra desviar, né? Que tá no meio da pista. E passa fora do outro. O cone do meio é o cachorro. Tá. Olha o poste lá. Pode ir já? Vamos lá. Dá pra ser um pouquinho mais agressivo. Cara, essa moto é uma delícia. Dá pra ser. Lá eu freiei muito cedo. Dá pra frear, né? É. Eu fiz muito devagar lá o desvio. Mas é... Primeira volta, tá entendendo a moto. Tá. Agora, nessa segunda, dá pra você já imprimir um pouco mais de ritmo. Tá. Eu deixei ela no Sport, no controle de tudo no... ABS-3... 2, quer dizer? Tá. E o DTC-1. Tá. Então, ó. DTC... Cadê? Aqui, ó. 3. 3. DS-2. Então, ela tá na mão. Pode meter a mão que ela vai frear. Tá. É, agora deu pra sentir bem melhor. É. E dá pra você ainda... Cortar... Ah, aliviar um pouco. Tá. Controlar um pouquinho, mas ela vai parar mais suave ainda. Tá. Tá muito topo. Vamos levar a bola lá. Vamos lá, galera. Vamos de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora deu pra vir até mais embaladinho. Ela para muito melhor. Para. É impressionante. E outra, agora começa a você brincar um pouquinho com o traseiro. Tá. Com o ABS. Aham. Só que não vai socar o pé. É. Mas tenta fazer ele acionar. Tá. E aí você controla isso que a volta vai cair mais ainda. Quando ela parar lá... E alivia o dianteiro. Alivia o dianteiro. Tá. 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 Gostoso, cara. Nossa, cara. A moto freia muito. E esse pneu dá muita confiança. Dá muita confiança. Ele não parece que é um pneu... Aliás, ele não é um pneu de estrada. Ele é um misto aí de estrada com track day. Nossa, é bem gostoso, cara. Eu quero ver se eu consigo pegar essa moto pra andar na pista. Vamos lá, galera. Vamos dar mais uma voltinha de Monster daqui. E testar aqui o Diabo Rosso 3. Pode ir lá. Cara, é que você viu tanto que o pneu gruda. Olha isso aqui. Cara, isso mostra aqui o tanto que o pneu é preciso. Muito legal, cara. Diabo Rosso 3, cara. É um pneu muito legal. Olha aqui. Nossa, delícia. Essa moto é uma tesão. Nossa, delícia essa moto. E bem que ela é muito leve, muito ágil e muito forte. Pode ir. Agora eu vou abusar do pneu, hein? Ó, acelerei tudo. Agora eu senti o ABS. Agora eu vou abusar do pneu, velho. Olha isso aqui, louco, mano. Cara, que isso, velho. Juntou a Ducati, freio Brembo, pneu Pirelli, combinação perfeita, né? Nossa, que delícia, velho. Então, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui o novo lançamento da Pirelli. O mais novo, que saiu do forno agora. Esse aqui é o Diabo Rosso 4, mano. Olha que coisa linda. Esse pneu aqui é um pneu esportivo. Ele é um pneu que dá pra você usar tanto em track day quanto em serra, cara. A proposta dele é essa. Então, ó, aqui, ó, ele tem um formato bem em bicudinho, ó, bem em V. Assim como o Super Corsa. Deixa eu mostrar aqui. Ó o Super Corsa. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o bichão bravo, né? Então o Super Corsa, ó, é um pneu bem em V, né? Pra você ter uma área de contato em curva aqui bem grande. E aqui, no Rosso 4, a gente tem esse perfil também, ó. Tá vendo? Ele dá uma aderência bem legal na curva. É um pneu multicomposto também. Então ele tem vários compostos aqui, né? Aqui, ó, na lateral. Ó como é que é macio, ó. Olha lá, ó. É macio na lateral, mais duro aqui no meio. Pra, né, durar mais. Aqui a gente consegue ver. Cadê o TW? Aqui, ó. Ele tem muita borracha pra gastar. Então é um pneu que dura mais. E, cara, a proposta dele é essa. É você que anda no track day de vez em quando. E também anda em serra, faz uma viagem com a moto. Você não precisa ficar trocando de pneu toda hora, né? Então esse é o foco dele. Esse aqui é um pneu que seria, assim, o ideal pra mim. Que eu uso a moto em track day de vez em quando. E ando muito em serra. Faço viagem, né? Então esse pneu aqui veio pra isso. Novo lançamento da Pirelli. Bom, galera. Curso finalizado. Muito louco aqui, ó. Já peguei o meu diploma aqui. Meu certificado. E, mano, olha só. Vamos terminar o dia aqui com esse pôr do sol maravilhoso. Cara, só tenho a agradecer a Pirelli, a Ducati, por ter feito esse convite de vir aqui. Ó, o César Barros, né? Nosso professor aqui de hoje. Mano, foi isso, cara. Incrível. Muito bom. Recomendo pra todo mundo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho